Oi gente linda, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, né gente? E o vídeo de hoje, eu quero tá compartilhando aí com vocês os meus elétrons que chegaram, né gente? Eu tô como o quê? Eu tô parecendo o quê? Parece criança, né? Porque dona de casa quando recebe ou compra alguma coisinha pra casa, né? Fica como? Fica um pouco criança quando recebe o brinquedo, né? Então, eu quero tá compartilhando essa minha alegria aí com vocês, tá? Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita esse intervalo agora e se inscreve aí, vou te esperar Hum, já se inscreveu? Se inscreve aí, deixa seu likezinho aí pra mim, tá bom? E não esqueça de compartilhar o canal, tá gente? Então não saia daí e vem comigo pra mais um vídeo Pessoal, eu trouxe até pra cá a caixa, hoje é segunda-feira e isso aqui chegou na quinta Isso aqui chegou na quinta e isso aqui na sexta, né? Então, eu resolvi aqui mostrar pra vocês, a caixa tá até meio molhada Porque, claro, que eu já vim, dei uma futucadinha aqui, né? Uma bisoiadinha, né? Mas tá úmida porque eu deixei lá fora e deixei a janela aberta E essa noite choveu, aí o que que aconteceu? Molhou aqui, né? E eu vou tá mostrando também o teste aí de dois aparelhos, tá gente? Pra vocês, e o terceiro eu vou tá mostrando em outro vídeo Pra não ficar tão grande, tá bom? Já deixei a caixa aberta aqui pra adiantar, né? Que eu já dei uma bisoiada, né? Esse aqui, gente, é um kit da Britânia, o concept, né? É o kit cozinha, que eles vendem como kit cozinha Essas contras foram feitas no site da Americana, tá gente? Então vem o quê? Vem a batedeira planetária e o liquidificador É da linha Glyce, né? Ou seja, que são linhas que são vidros, né? São de vidros E pra começar Deixa eu tirar aqui Eu vou tá mostrando pra vocês O liquidificador Primeiro, tá gente? Aqui, ó Vem as duas embalagens individuais dentro dessa caixona, tá? Deixa eu colocar pra cá Aqui também já tá aberto Porque eu já adiantei, tá? Esse aqui é o ventilador Ventilador Esse aqui é o liquidificador, gente É... Da linha Glyce, né? Ele é de 900 watts de potência São quatro velocidades Ele tem a função auto-limpeza, tá? O copo é de vidro E na medida de 1,900 litros, né? 1,900 litros, melhor dizendo, né? E da Britânia, né, gente? Gente, é horrível ficar sem liquidificador, né? Eu fiquei assim, eu acho que Mais de um mês sem liquidificador Então, eu vou jogar lixo Depois eu limpo Aqui, ó Bem pesadinho Deixa eu tirar da caixa Primeiro A tampa aqui O motorzinho Eu escolhi o... Ele vem na opção de preto, né? Tem dele sem ser kit de... Sem ser... De vidro, tá, gente? Mas esse é o copo de vidro É um copo De tamanho até grande, tá, gente? Ele não é De desenroscar Porque ele tem... É pra evitar vazamento Então, ele tem até um parafuso aqui, ó Que eu tava vendo Ele tem um parafuso aqui Que é justamente pra isso Ele não desenrosca Mas ele tem uma fusão De auto-limpeza, né? É um vidro bem grosso, tá? Bem resistente E o bom do vidro É que não deixa resíduo, né? Cheiro Não mancha, né? Ele dá um... Ele encaixa aqui, ó E a tampinha Tem essa... Essa borrachinha aqui Só pra vedar, né, gente? Aí você só o quê? Só encaixa aqui, tá? Então, assim Aqui é plástico Não é metal, tá? É plástico Plástico É um liquidificador Eu achei muito bonito, gente E eu achei bem legal Essa potência dele De ser 900 watts, tá? É... Porque o meu No anterior Os dois últimos Do liquidificador que eu tive Era muito ruim Eles não trituravam Tão bem Os alimentos, né? Que eu colocava aqui Então, vamos ver se esse vai funcionar, né? Por isso que eu decidi Fazer o teste logo Ainda nesse vídeo Com esse aqui pra vocês, tá bom? Então, assim Eu achei... Ele é da... O código dele é esse BLK BLK 950 Glass Tá? Deixa eu aproximar aqui Pra vocês, ó O copo dele é bem pesado, tá, gente? Aí eu achei ele bem lindo E eu gostei Eu escolhi no preto, né, gente? É... Porque... Pra acompanhar a minha linha Da Air Fryer preta, né? Então, pra ficar uma coisa Mais uniforme Então, esse foi uma compra Eu achei que foi bem bacana Eu achei... Eu tava pro liquidificador e batedeira Separada E apareceu esse kit E eu resolvi Comprar O kit, gente Saiu por 450 Já com frete, né? Não, Minto 450 É o kit Porém É só uma batedeira Dessa solta É 300 e pouco Então, eu achei que compensou bastante A minha intenção Não era comprar a batedeira agora E sim o... O liquidificador Mas aí como... Eu acho que compensaria Eu tava à procura de um... Eu tava à procura de um copo de vidro mesmo, né? Pra testar Eu nunca tive Mas eu acho que Seria bem melhor, né? Aqui também Eu já abri Dei aquela Desliadinha, né, gente? Essa aqui Eu não testei, tá, gente? Porque Fiquei muito cansada Esse final de semana Eu queria descansar E acabei não fazendo nada, né? Deixa eu virar aqui Eu acho Esse modelo de batedeira É o modelo mais retrô, né? Era a que eu queria Né, gente? Ó Vieram com esses três batedores Eu vou estar mostrando aqui Um por um pra vocês É... Esse aqui É pra clara e neve Clara e neve Bolo, chantilly, né? Ele é mais delicadinho, né? E... É bem largão, ó Tá bem? Vem esse Esse aqui Ele é metal, gente É pra massa Mais leve, né? Essa pazinha aqui, ó Pra massa mais leve É bem grande, tá, gente? Essas paz Essas paletas, né? Aqui E esse aqui É o de massa pesada E eu tava justamente Querendo um desse Porque Como eu já falei pra vocês Eu sinto dor Quando eu vou fazer É... Sovar a massa, né? E eu queria uma batedeira Justamente pra isso Pra mim dessa função De sovar a massa, né? Pra fazer massa de péssia Pizza, massa de pão, né? E eu achei bem bacana Logo essa daqui, tá? Bem resistente Esses aqui Bom, gente Como não poderia deixar Né? Que eu tava louca Olha que lindo, gente Esse aqui Tá bem sujo O vidro, tá, gente? Tá embaçado Mas esse aqui Falta lavar Ele é assim Parece uma xícara grande, né? É... Com alça Né? E ele é de vidro também, tá, gente? Deixa eu tirar essa daqui Ele encaixa aqui Tem o encaixe dele, né? Aqui a gente coloca A... Também, é... O encaixe aqui direitinho E você vai baixar aqui, ó, gente Ai, eu achei linda, gente Tô apaixonada Eu tô abrindo agora Essa aqui Não, ali Não tinha olhado ainda E ela é muito linda Esse modelo dela Retro, né? Aqui, gente Tem um plástico O que faltou tirar É nesse metal Muito bonita Tá? Ela é bem... Ela tem um tamanho Bem considerável, né, gente? Mas esse design Retro Eu achei muito bonito E o... E o copo também aqui, ó Tem esse bico Que facilita, né? Despejar as coisas, né, gente? Mas, ó Amei, tá? Muito bonito mesmo Esses copos... A opção dela É em copo de... É em copo de vidro Né? A tigela em vidro A tigela em inox E a de plástico Mas eu fiquei indecisa Entre inox e vidro Eu tinha muita vontade De ter de vidro, né? Com essa alça Tudinho Aí eu Queria também Um liquidificador de vidro Aí acabei Aí acabei escolhendo Essa linha aqui, né, gente? Em vidro Então, assim, gente Ela tem... São onze velocidades Onde a onze É a turbo, tá? E ela é de quinhentos watts De potência Eu já tinha visto Muitos vídeos, né? Dela Antes de eu comprar, tá, gente? Porque sempre eu... Eu procuro qualquer elétrico Que eu procuro comprar pra casa Eu procuro procurar... Eu procuro assistir vídeos No YouTube Pra saber as considerações Que as pessoas têm Sobre o aparelho, né? Então, essa aqui O rapaz avaliou bem Lá vários vídeos, né? Aí eu fui E achei bacana E comprei, gente Tô apaixonada Tá, gente? Então, essa aqui Eu vou testar depois Em outro vídeo Com vocês Quem sabe Fazendo uma receitinha aí, né? Quem sabe Uma receita de massa A gente testa Porque eu tô louco Pra testar É a massa, tá, gente? Tá bom? Então, esse Aqui, ó Foram os kits, né? Kit cozinha Da Britânia Tá bom, gente? Agora Vou deixar eles afastadinhos Pra cá Esse outro aqui, gente Esse aqui Meu ferro de passar Tá com problema também, né? Mas ferro de passar Gente, eu sempre tenho Algum problema sério com eles, né? Aí, o que que eu fiz? Comprei junto Esse Vaporizador Muita gente Que tem ele Que fez vídeo Também procurei, tá? Fala que passa bem Desamassa É ótimo pra passar Roupa na cama Apesar de ser Esse design dele Mas acho que ele é bom Pra passar roupa também Não sei Vamos ver, né? Com o tempo Mas minha intenção, gente Era justamente Deixar a roupa no cabide E camisas principalmente E vir passando Entendeu? Aí eu abri aqui Pra vocês Esse aqui eu não abri, não Ah, gente Deixa eu falar uma coisa aqui Do liquidificador Ou da batedeira Ela não veio Essa aqui de vidro Não veio com a proteção aqui Tem aquelas Tem umas que tem uma proteção Que é pra não voar farinha, né? Quando estiver batendo As outras tinham Só que essa aqui Não veio não Pelo que eu tô vendo Até aqui na caixa Ela não vem Tá vendo? Ela não vem aqui o desenho Nem aqui, ó Então As outras Vêm com essa peça Não sei porquê Essa aí não veio Porque o encaixe da tigela É o mesmo Mesmo sendo de vidro Né, gente? Nossa, ele é bem grande, tá, gente? Eu achei Achei que ele fosse pequeno É um aparelho bem grande Ah, não achei ele tão pesado, não Porque teve gente Que falou que era pesado, ó Olha o tamanho dele aqui, ó Deve ter uns 25 centímetros Mais ou menos Não achei pesado O mesmo peso Eu acho que o ferro A não ser que enche de água, né? Quando encher de água Mas ele tem um Ele é mais leve que o ferro Aquele da Black Deck Né, que esse aqui é da Black Deck, né, gente? Black Deck E Eu vou estar testando com vocês Aqui, ó Aqui você deposita a água Ó A água, né? Tem um negocinho aqui dentro Encaixa Liga Liga Mas aqui tem um botão De liga e desliga Que é pra você não ficar Aceria apertando aqui Ela veio com essa peça aqui dentro, ó Com essa peça E veio também Com esse copo Pra encher lá, né? E mais esses dois Olha, a escovinha Pra encaixar aqui, gente, ó Né? Encaixa aqui Deixa eu ver se é assim que encaixa E mais essa aqui Que é um tipo de escovinha Mas parece De tecido Entendeu? Eu acho que é pra tirar bolinhas Alguma coisa Eu vou estar lendo direitinho No manual E eu vou estar fazendo o teste Desse aqui com vocês, tá? Ver se realmente ele passa Olha aqui, ó Encaixou aqui, ó Tá vendo? Aqui Isso aqui é bom também Sabe pra quê? Pra higienizar Higienizar colchão, né? Aqui, ó Aqui também, ó Cadeira, né? Pra matar os germes E também eu pensei Em limpar o meu colchão Pelo menos assim O vapor, né? Ele ajuda a matar Alguns bichinhos aí, né, gente? Então eu achei bem bacana Bom Eu fiz uns takezinhos aí Dos testes, tá? E eu vou estar mostrando agora Pra vocês, tá bom? Bom, pessoal Vou fazer aqui o teste, né? Com vocês Do liquidificador Já lavei ele aqui, ó Né? E eu vou estar ligando aqui E ó que interessante, gente Ele não liga, ó Ele não liga sem o copo Ele só liga com o copo O motor dele, ó Então só quando o copo Está Aqui que ele vai ligar, ó Entendeu? Vou estar tirando aqui E vou fazer um suquinho aqui De abacaxi Com algumas folhas de hortelã Colocar aqui Cortei o abacaxi em pedaços grandes, gente Assim, ó Só pra testar mesmo, tá? Vou estar colocando agora a água aqui E vocês não reparem o barulho Que é a máquina que está funcionando A máquina de lavar roupa E vou estar batendo, tá, gente? Aqui, ó Só encaixar aqui, né? Encaixou bem Agora vamos lá Então, pessoal Peguei uma peneira aqui maior, né? Pra coar E olha aqui o bagaço como ficou, ó Bem trituradinho, ó Entendeu? Quando o liquidificador é fraco Ele não tritura tão bem A fruta, né? O que você processar ali nele Mas olha aqui, ó Ficou bem Bem fininho mesmo Quando você vê Coloca o dedo assim, ó Você sente que está bem fininho Passei aqui pra jarra, né? Pra gente estar Vendo O suco E aqui, ó, gente Deixa eu provar aqui Bom Ele cumpriu a função dele, né, gente? Então Está aprovado no momento Tá bom? Bom, gente Eu estava lendo aqui Nas instruções, né? Da vaporizadora Do vaporizador Essa escovinha aqui É pra tecido, tá? Você engata ali É pra tecido E essa aqui é pra pet Ela é pra retirada De pelo de animais, né? Ou do sofá, né? Ou da cadeira Como se fosse um velcro aqui, tá? Mas Eu vou estar usando só esse aqui Que é o dentinho Onde sai o vapor mesmo Então Antes da gente ligar Tem que encher aqui Né? O O copo De água E tem essa borrachinha aqui, ó Onde vem daqui, né? A gente retira E eu vou estar enchendo de água Aqui, ó, gente E aqui fala que a gente tem que colocar ele no máximo, tá? Vamos ver aqui Fazer um teste rápido pra vocês E aí no dia a dia Quando eu passar Eu tenho tanta roupa pra passar, gente Deixa eu ver aqui Opa Deixa eu ver aqui se chegou no máximo Ó, já incompletou É 260 ml Vamos fechar aqui Fechou É um silicone, gente Isso aqui ele fechou Aí você engata aqui Deixa eu ver se tá pegando aqui pra vocês Ó Engata aqui Faz o clique E vou colocar Nessa tomada aqui Aí você liga aqui o botão Ele vai ficar piscando Só que você só pode usar Depois que ele parar, tá, gente? Que agora ele tá aquecendo Tá bom? Olha aqui, ó Parece aqui o liga e desliga Mas é ligado aqui embaixo, ó Aí a gente tem que deixar aí Que é o tempo que ele vai aquecer Aí eu vou mostrar pra vocês ali Passando uma roupa no cabide Tá bom? Uma camiseta Do meu filho Vamos ver aí Ó, parou de piscar Rapidinho, tá, gente? Parou de piscar rapidinho Agora vamos lá Eu vou virar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês Ó, essa camiseta Olha aqui, gente Tá bem amassada, tá? Olha aqui, ó De pertinho, ó Eu peguei ela Que tava mais fácil pra mim Ó, gente É... Aqui ele tem um botão Pra vapor contínuo Pra você deixar pra baixo, ó Ó, aqui Ou você pode ficar controlando ele Apertando Ou deixar contínuo Com esse botão Pra baixo aqui Deixa eu ver se tá pegando Pra vocês Ele tem um botão aqui, ó Aí você pode abaixar ele, ó Vapor contínuo Vamos ver aqui agora, né, gente? Vamos ver aqui agora, né, gente? Vamos ver aqui agora, né, gente? Gente, olha aqui, vocês viram que tava bem amassada a camisa Ela aqui no cabide ficou balançando E não me deu muita estrutura pra eu tá pressionando mais Porque quando mais firme se a peça ficar Esticar, a gente pressionar Igual como eu pressionei ali na parede Ficou, passou melhor, tá? Mas olha pra vocês verem aqui, ó Eu acho... Aqui eu não coisei muito, não, né? Então, como ela tá muito estável Ela tá aqui no meu varal, ó Tá muito estável balançando Balança o varal, né? E de repente se fosse fixo Aí eu ficaria o cabide mais fixo, né? Mas olha aqui Lembra que tava bem amassado? Então, gente Olha, eu gostei, tá? É... Não... Sai bastante vapor Olha aqui a manga Não passei direito, tá? Por causa dessas minhas coisas aqui Improvisas, né? Mas quando eu coloquei na parede Eu achei que deu mais firmeza Até aqui atrás, ó A parte que eu passei pouquinho Tá? Mas vocês viram como tava Tentar colocar uma imagem antes e depois da camisa Mas ficou bem bacana, tá, gente? Olha aqui, ó Principalmente essa parte aqui Onde eu passei magro Desamassou bem legal Bom, por enquanto Né? Por enquanto Eu gostei Vamos ver aí no dia a dia Tá bom? Gente, coloca nos comentários O que vocês acharam aí Dos dois testes Vocês concordam Com a eficiência Ou não do aparelho? Quem já tem esses aparelhos aí? Esse vaporizador Esse tipo de liquidificador E essa batedeira Coloca nos comentários aí O que vocês estão achando Quem tiver Tá bom? Então o teste foi esse, tá, gente? Vamos ver agora Como eu falei pra vocês No dia a dia, né? Bom, gente O vídeo de hoje Foi esse aí Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Com o tempo Eu vou estar utilizando, né? Mais vezes Aí mais lá pra frente De repente eu faço uma Uma De repente eu coloco Minhas considerações, né? Após o uso, né? Que a gente tem que usar bastante Pra tentar É... Avaliar os produtos Não é verdade? O liquidificador Eu achei bem bacana Que triturou bem Ok Em relação aos outros Que eu tinha, tá, gente? Perfeito, tá? Mas vamos ver aí Com o uso No dia a dia, né? A facilidade Se é fácil pra lavar Entendeu? É... Esse aqui também, tá? Vocês viram aí o testes Mas vamos ver Se ele é prático Para o dia a dia, né, gente? Então é isso Que eu quero Compartilhar aí com vocês, tá bom? Quem sabe aí pra frente Se vocês tiverem interesse, né? É... Se vocês quiserem Que eu faça vídeo Falando sobre ele Dando as minhas considerações Sobre ele Após o tempo de uso É só que deixem aí Na... Comentários, tá, gente? Que aí eu venho E faço especificamente E faço especificamente Um vídeo de cada um, tá bom? Quero agradecer muito Vocês ficarem Ter ficado comigo Até o finalzinho desse vídeo Um super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau